No criador de periquito tem até cagador aqui, né, Jorge? É, meu senhor. Você vai criar que jogue toda. Tá com quantos ovos, Jorge? Nove. Nove ovos. Jorge, o botoarinho enterrou, né, Jorge? É, e tá lá, nove ovos aí. Nove ovinhos. Agora, será que não é bom enterrar tudo juntinho, Jorge? Não, não, não. Pode botar aí mesmo, que aí, olha o macho ali, tá aí, ó. É. O macho, no caso, é esse. É, e ela é a fêmea. É a fêmea. Aí, ó. Dizem que isso aí nasce com trovoada, né, Jorge? Ó, você vê que tá cheio já, ó. Botou duas latas de areia, né? Você vê que tá cheio aí, ó. É. O botoar tá escuro, ó. Ó. Ó a certeza. É isso. Se virgar, virgar. Se não virgar, não virou. É, ele bota muito ovo, né, Jorge? Bota. Ah, tá aqui, ó, nove ovos. É aí, olha aí, ó. E é pesadinho, né, que nem ovo de galinha, não. É, agora, é. No tocar, a gente vê que é uma cascadura. É isso. É que o pessoal, isso aqui, né, aqui na Bahia, ele chama de cara, mas fora ele... Cataruga. Não, é saputi. É, eu acho que é saputi, um negócio desse. Prazer, pra mim, que essas duas eu deixei na turi, velho. Essa periqueta, né? Até caga do tempo, criador de periqueta aqui.